Deixa eu ligar aqui pra um cara Alô Harry Potter Fala Chiquinho Olha você, olha consegui ligar Harry Potter É isso aí Que felicidade Olha Harry Potter Você, ontem você fez duas magias Eu não consegui ligar E hoje milagrosamente deu certo Qual magia que você usou? É ter um telefone fixo em casa Ah tá, mas qual foi a magia? Espectro Patrono Que o telefone volte Ah legal, legal Harry Potter Tá, é... Você tá se sentindo sozinho ultimamente Harry? Um pouco, viu diguinho? Ah, um pouco só, né? É Mas o Hagrid às vezes me faz companhia Quem faz companhia? O Hagrid Ah, o Hagrid? Quem que é ele? Ah, o Hagrid Ele fica aqui Pertinho da minha casa Ah, entendi Harry Potter Nossa, cara Você gosta mesmo do Harry Potter, né? Não muito Ah, tá Entendi Mas a voz Eu tô achando que é o Harry Potter de verdade, viu? Olha, não tem nem o que falar, né? É É Joga uma magia aí, ô Harry Potter Pra aumentar meu Bilal Vai lá Espectro Patrono Que o Bilal do Tiguinho suba Oh, legal Harry Potter Você é o maior sucesso, viu, meu? Gostei de você Obrigado, Tiguinho Vamos ver o que o pessoal tá achando aqui do... Dessa... Dessa joia rara que é o Harry Potter Espectro Patrono Tiguinho Obrigado Vamos lá, mais um aqui Bande Coruja Oito pras três Isso aqui Porra, que merda, Tiguinho Porra, põe aquela véia de volta aí Que é melhor que esse Harry Potter, velho Viu na Itaquera Ah, bom, acho que... A gente não pode se basear por um cara só, né? Vamo... Rodriguinho Pelo amor de Deus, meu Esse maldito Esse infeliz Harry Potter É... Meu Deus do céu, viu, meu É final de carreira, viu? Rodriguinho Pelo amor de Deus Quanta coisa boa pra você pôr Você vai pôr infeliz desse Esse maldito Lazarento Bunda de vaca Solta a magia nele, Harry Copom de cocô Especto Patrono Que você me apoi Já Especto Patrono Especto Patrono Avada Kedavra Especto Patrono Especto Patrono Avada Kedavra Harry Maravilhoso 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 isso aí Você foi bem, né? Agora vamos ver o Especto Patrono no funk? Vamos ver? Vamos ver Vamos lá Vamos lá Olha, Harry Parece que Eu vou falar já E você manda ver Tá, pera um pouquinho Ok Peraí, peraí É base de funk Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se esse aqui Vamos lá Peraí Já Especto Patrono Especto Patrono Especto Patrono Especto Patrono Patrono Especto Patrono Patrono Especto Patrono Harry, muito bom, viu? Obrigado Maravilhoso Olha, você já tá apto, acho, pra ser um grande personagem Olha aqui Diguinho Esse Harry tá ruim demais Manda ele pro inferno, né? O Jackson, o louco, bate Esse Harry Potter parece um boneco do Paraguai Que deu defeito E só fala uma magia, né? O Harry Potter pega na minha varinha O Aleph Negócios E o seu show no meu aniversário Setembro, BH Como combinado com sua equipe Estou pagando adiantado Os 17 reais, né? O Rogério Pinheiro Vai dormir, velho Tem aqui Esse Harry Potter Tirou quantas pedras filosofais, né? Essa magia não vai funcionar Lembra do telefone de ontem? Também aqui O Montanieri O Netinho Ha-ha Faz o ha-ha do Netinho, Harry Fala ha-ha E dá magia Vai lá Ha-ha Espector Patrono Linguinho Ele se deve chamar Harry Podre, né? O Gordo Cuiabano Esse Harry Potter É tão ridículo Que não consegue andar E bater palma Ao mesmo tempo Ha-ha-ha Harry Potter É fantástico Tá aprovado, né? Tá aprovado, né? O Wagner Mandando aqui Quero ver se ele vai ter voz Pra fazer outro personagem Na hora das piadas Leandro do Guarujá O John Gault Que sucesso Esse Harry Potter Olha o APCA aí Diguinho Se comparado ao Tigrão É pra poucos Parabéns Harry Potter O Barreiro Esse Harry Potter Está com cólica O Walter Cofani O Jackson Esse Harry Tá ruim demais Diguinho Ahn... Não acho Não acho Acho que tá ótimo Né, Harry? Solta a magia Nos inimigos Harry Desliguei o rádio Ele é péssimo A Bete Batista É muita criatividade Pra pouca concorrência Né, o Herbert Mendes Felipe Couto Esse Harry Potter É melhor que o Tigrão Tiago Miranda O Diguinho Esse Harry Potter Tá cagando Só pra forçar Essa voz aí, né? Harry Boster Né, o Rodrigo Ressute Esse Harry Potter Parece um boneco Quando puxa a cordinha Ahn... Harry, você tem esperança De encontrar seus pais? Eu tenho, Diguinho Eu tenho muito Legal, Harry Legal, vamos ver mais um Diguinho É o Anderson de Diadema Isso aí é o Harry Potter É o Lucas Lucco Misericórdia Só por Deus Obrigado Um abraço Só por Deus Vai lá Que trofatório Que esse cara é gay Gay, gay Ele tava na balada gay, Diguinho Diguinho Ele tava ali em cima No carro, Diguinho Ele é gay, gay, gay Obrigado Um abraço aí pra você Ahn... Tudo de bom? Agora dois minutos só Dois minutos Pras três da manhã Vamos lá Muito bom, Diguinho Muito bom Muito bom Vê no senhor Importa Gostei Eu e o Deus Deveu, hein? Tchau Ó, até o Bob Esponja Gostou, Harry Harry Potter? Oi Tô aqui Tá, aguenta aí Vamos lá Esse cara é bom, Diguinho Ele é bom Harry Potter é bom Só pede pro Tigrão de Itacoa O Tigrão já nasceu com o Dom Esse daí tem que treinar mais um pouco Mas igual o Tigrão não tem Não tem Tigrão 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 É, cara Tá vendo? Harry Eu preciso ir pro intervalo Porque daqui a pouquinho Você pode Eu posso te ligar no campeonato? Pode sim, Diguinho Estou te aguardando Expecto Patrono Pode ir pro intervalo Fala, magia e fala Pode ir pro intervalo Vai lá Expecto Patrono Pode ir pro intervalo Pode ir pro intervalo Pode ir pro intervalo Pode ir pro intervalo